Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tatiane Martins, sou empreendedora, confeiteira profissional há 13 anos. E hoje eu vou te mostrar a rotina de um dia de encomendas aqui de bolo. Então, bora pro vídeo! Eu acredito que a confeitaria pode mudar a vida das pessoas. E se você tem uma paixão pela confeitaria, eu quero incentivá-lo a começar hoje mesmo. A confeitaria pode ser mais do que um simples hobby ou um passatempo. Pode ser uma oportunidade de mudar completamente a sua vida. Eu sei que pode ser assustador começar algo novo, especialmente quando se trata de um negócio próprio, mas eu estou aqui para lhe dizer que é possível. Se você tem uma paixão pela confeitaria, tem as habilidades e a capacidade para começar um negócio bem-sucedido, não importa qual seja a sua história ou de onde você vem, A confeitaria pode ser uma oportunidade para você mudar a sua vida. Ela pode proporcionar uma fonte de renda, uma nova carreira e uma maneira de fazer os outros felizes através de sobremesas deliciosas. E o melhor de tudo é que você pode começar pequeno em sua própria cozinha e depois crescer à medida que ganha experiência e confiança. Eu sei que pode parecer assustador começar algo novo, mas eu quero lhe dar alguns conselhos para começar. Primeiro, comece a praticar e aperfeiçoar suas habilidades. Comece com receitas simples e vá progredindo para receitas mais avançadas, à medida que ganhar confiança. Segundo, pesquise e aprenda sobre o mercado e o negócio da confeitaria. Leia livros, assista os vídeos e participe de cursos para expandir seu conhecimento. E por último, acredite em si mesmo e no seu potencial. Acredite que você pode fazer isso e comece a trabalhar para tornar sua visão uma realidade. Então, se você tem uma paixão pela confeitaria e quer mudar a sua vida, comece hoje. Acredite em si mesmo e no seu potencial. Seja corajoso e persistente. E acima de tudo, divirta-se e desfrute da jornada. Com o trabalho árduo e dedicação, você pode criar um futuro incrível na confeitaria. Então, comece agora e crie um futuro brilhante para si mesmo. Eu também posso te ajudar nessa jornada através do meu curso de confeitaria. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. O link está na descrição do vídeo e se inscreva no canal. O link está na descrição do vídeo e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Confeitaria é uma arte. E como artista, você pode dar asas à sua imaginação e criar sobremesas lindas e saborosas. Cada criação pode ser única e exclusiva, permitindo que você mostre a sua criatividade. Ver as pessoas desfrutando do que você criou é uma das maiores recompensas de ser uma confeiteira. É uma sensação de satisfação pessoal que vem de saber que você está tornando as pessoas felizes com sua arte. Como confeiteira, você pode trabalhar em casa, abrir sua própria loja, trabalhar em uma padaria, restaurante, hotel. Isso significa que você pode trabalhar em tempo parcial ou integral, escolher seu próprio horário ou até mesmo trabalhar em casa, assim como eu. A confeitaria é uma carreira é uma carreira que pode ser muito gratificante. Você pode ser a pessoa responsável por fazer um bolo de casamento inesquecível, criar sobremesa para uma ocasião especial ou até mesmo ser responsável por preparar as sobremesas para um grande evento. É uma carreira que pode proporcionar sensação de realização e orgulho. E é isso que eu sinto quando eu faço cada encomenda, quando eu faço salgados para festas de aniversário, de casamento. Essa realização é muito maravilhosa. Comenta aqui quem é confeiteira. Tu também deve ter essa satisfação quando você termina uma encomenda e entrega ela bonita, linda para o cliente. Comenta aqui se você também sente essa satisfação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu falei um pouquinho de como é se tornar uma confeiteira, assim também mostrando o meu trabalho aqui na cozinha. Então, já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like e comenta aí. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí